Fala, coach! Hoje eu vou responder a pergunta do Douglas Coelho Silva. Ele perguntou assim, Jerônimo, como é que eu faço quando a meta do meu coach, o resultado esperado dele, vai terminar lá na frente, depois que o processo de coaching já vai ter terminado? Como é que eu ajo nessas situações? Douglas, massa a tua pergunta, meu garoto, eu vou responder ela depois da vinheta. Solta a vinheta, Dan. Ah, e antes de eu responder a pergunta, curte o canal aí, dá uma curtida no vídeo e assina o canal, e clica naquele sininho que tem do lado, ó. Inscrever-se, do lado tem um sininho. Se inscreve, clica no sininho, que é a forma que você vai receber a notificação do próprio YouTube que tem vídeo novo no ar. Curte aí, é a forma que você diz pra mim assim, Jerônimo, ó. Massa o seu trabalho e continua fazendo, que vale a pena. Bom, o Douglas perguntou assim, Fala, Jerônimo. Fala, Douglas. Pergunta, a meta específica principal estabelecida junto com o Coutier precisa ser realizável no prazo até o final do processo de coaching? Vamos explicar isso. Como é que um processo de coaching basicamente funciona? O Coutier, ele vai estabelecer onde ele está hoje, a gente chama tradicionalmente no coaching de ponto A, e ele vai estabelecer onde vai ser o ponto B dele. ponto B é o resultado desejado dele, é onde ele quer chegar. Muitas vezes, isso que ele quer alcançar pra vida dele pode demorar dois ou três anos. Vou pegar um exemplo. Passar no concurso, concluir uma faculdade de medicina, fazer um mestrado, fazer um doutorado, pode durar de dois a três anos, por exemplo. Anos. E um processo de coaching tradicional, se você se formar comigo, um processo de coaching tradicional vai durar aí, sei lá, de três a quatro meses, um tradicional. Então vê, um processo de coaching dura de três a quatro meses, só que o que o Coutier quer vai durar dois a três anos. E aí, Geronimo, como é que eu faço num caso desse? Essa pergunta é incrível, sabe por quê? Porque você pode chegar aqui no final do processo de coaching, e se você não souber conduzir isso, o Coutier vai falar assim, nossa, mas falta tanta coisa pra eu conseguir, e o processo de coaching não valeu a pena. Pode acontecer. Então a pergunta é incrível, porque eu vou te dar duas soluções pra isso. Beleza? Primeira solução que você tem que ter em mente é que é princípio básico do coaching. Nós coaches, a gente precisa trabalhar o coaching na autossuficiência dele. Então, o meu objetivo não é transformar o meu coaching em uma pessoa dependente do coaching. Ah, eu vou fazer de um jeito que eu vou acompanhar ele por dois ou três anos. Não, o objetivo no mundo do coaching não é esse. O objetivo do mundo do coaching é que você prepare o teu coaching, acione ali as chavinhas certas pra que ele, dali pra frente, esteja pronto pra seguir sozinho até conseguir o objetivo dele. Beleza? Então esse é o primeiro ponto que você tem que ter em mente. Você tem que preparar o teu coaching pra frente, mas não é isso que vai fazer ele ter o maior sentimento de que o processo de coaching foi animal. O que vai acontecer? Na nossa primeira sessão, aqui, na sessão de clareza plena, que é a primeira sessão que eu sugiro, pra quem é coach criacional formado por mim, eu sugiro que você faça uma sessão de clareza plena. A primeira sessão, ela chama sessão de clareza plena, pra que ele tenha muita clareza. Nessa sessão de clareza plena, o que o coach vai estabelecer? O coach, o teu cliente, vai estabelecer o que ele quer alcançar lá na frente, ó. Aí você pensa com você assim, Caramba, daqui a dois ou três anos. Aí vem a pergunta chave. Entendi, cara, que você quer passar um concurso, entendi que você quer fazer isso daqui a dois ou três anos. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. O que que vai fazer no final do nosso processo de coaching, daqui a três a quatro meses, você sair daqui dizendo que o coaching é surreal? Se for uma pessoa que eu me sinta, já tiver gerado uma conexão com ela, de forma empática, com rapor, se eu me sentir capacitado naquele momento, pra falar, posso usar até linguagem adulta. Falar, cara, o que que vai fazer o processo de coaching ser foda daqui a quatro meses? Você sair daqui dizendo, caraca, o Gerônimo, o processo de coaching é foda, eu vou recomendar pra todo mundo. O que que vai fazer você falar isso? Aí o cara vai dizer, ah, cara, se eu sair daqui a três ou quatro meses, é, é, com o meu plano de estudo feito, com o meu plano de estudo, é, focado, estudando, focado, estudando seis horas por dia, cara, isso vai ter feito o processo de coaching ser animal. Então, olha o que que você acabou de fazer, cara. Você estabeleceu o resultado esperado dele na sessão de clareza plena, estabeleceu o resultado esperado dele, e dentro do resultado esperado dele, você estabeleceu o resultado esperado para o processo de coaching. Então, você passou até o quê? A meta do seu coachee, e eu diria quase que essa aqui passaria a ser a sua, entre aspas, meta durante o processo de coaching. Você tem que pensar o tempo todo. Meu coachee tá caminhando pra ter um plano de estudo? Tá caminhando pra estar estudando, focado, seis horas por dia? Porque é isso que vai dar a percepção do teu coachee de que ele terminou aquilo ali e falou assim, uau, valeu demais o processo de coaching. E dali, ele segue pra frente com o coachee, com a vida dele, até alcançar o que ele quer. Nesse momento aqui, ele estaria na quarta etapa da jornada da realização dele, que é a etapa da consistência. Então, se você tiver trabalhado com ele legal até o quarto mês, estabelecido o que ele esperava, e preparado ele pra ser consistente, a probabilidade dele alcançar o que ele quer pra vida dele é surreal. E dele sair daqui dizendo que você é incrível, é foda, saiu bom demais, e essa é a probabilidade muito grande. Tá aqui! Essa é a solução pra parada. Gerônimo, você falou de sessão de clareza plena, falou de jornada da realização, você fala de ciclo da realidade, de coaching criacional, que é uma metodologia que eu explico. Se por acaso fizer sentido pra você, ou virar coach através de mim, ou você que já é coach, quiser fazer uma nova formação em coaching criacional, e entender como eu penso coaching, o que eu penso diferente do tradicional, e o que pra mim hoje tá funcionando surrealmente, incrivelmente bem, vou deixar um link pra você aqui, você clica, aí você vai saber um pouco mais sobre a formação em coaching criacional, quem sabe um dia, se não é formado literalmente por mim, numa imersão, a gente fica junto lá se formando em coaching. Tá bom? Abraço pra você, clica aí no link se você quiser, e se você quiser, ah, lembrei, deixa tua pergunta, quem sabe eu não faço como a do Douglas e respondo ela no próximo vídeo pra você. um abraço e boa! Tchau!